Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ver o que acontece se comer aveia todo dia. O grande diferencial da aveia é a qualidade de suas fibras, principalmente devido às beta-glucanas, que traz diversos benefícios ao organismo. Ao comer aveia todos os dias, você vai obter estes benefícios. Ela é ótima para diminuir o colesterol ruim. A aveia contém a fibra chamada beta-glucano, que interfere diretamente na reabsorção do ácido biliar, ajudando a reduzir o colesterol ruim, LDL, no sangue. Por esse motivo, há indícios ainda de que os nutrientes presentes no grão contribuem significativamente para a diminuição da pressão arterial e dos riscos de doenças cardíacas. Ela ajuda a dar mais energia. A aveia é rica em carboidratos saudáveis e de digestão lenta, podendo proporcionar muita energia ao organismo. Quando consumida durante o café da manhã, ela traz benefícios para um melhor desempenho das atividades do dia a dia. Ela ajuda quem busca ganhar massa muscular, além de ser benéfica para repor proteína no organismo, após o treino. Os nutrientes presentes na aveia também auxiliam na recuperação dos músculos. É fonte de antioxidantes. A aveia é rica em antioxidantes, especialmente a vinantramida, que ajuda a desinflamar o corpo, pois, um corpo inflamado atrai doenças. Também ajuda na perda de peso. O consumo diário de aveia, desde que feito na quantidade adequada, pode contribuir para a perda de peso. Isso porque a aveia é rica em fibras e estas, por sua vez, ajudam a transmitir a sensação de saciedade ao organismo. Além disso, os carboidratos presentes no cereal são conhecidos por serem de absorção mais lenta. Por isso a aveia pode ser uma boa aliada para a regulação do apetite. Também diminui o risco de doenças cardíacas. As propriedades da aveia contribuem para a manutenção das células cardíacas. Especialistas acreditam que, devido ao seu elevado poder antioxidante, o consumo diário do cereal aumenta a produção de óxido nítrico, o que melhora o relaxamento das células presentes na parede vascular e auxilia a boa circulação sanguínea. Ela é ótima para a digestão. Por ser fibra, a aveia ajuda a regular a digestão e o funcionamento do intestino, por isso é bastante indicada para evitar problemas como constipação. Além disso, o consumo de aveia favorece o aumento da produção de bactérias indispensáveis para o bom funcionamento do trato digestivo. Também deixa a pele mais saudável. Agora, você tem 8 motivos, para consumir aveia todos os dias, mais ou menos 30 gramas ao dia. Comente o que achou, e deixe seu like, também se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Comente o que achou, e deixe seu like, também se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.